Música Uma hora e 27 minutos agora, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E você sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Nós agora vamos falar sobre esporte. Tá chegando, tá na rede. Música Boa tarde, Pamela Maranhão. Boa tarde, Nájela. Eu já anunciei aqui, já fiz uma prévia pra você completar a notícia. O River está com reforços. É isso mesmo. Tem aquela história de trocar as peças com carro andando? Sim, acontece. Mais ou menos por aí. Essa vem sendo a estratégia do River nessas últimas semanas. O time que acabou desligando alguns atletas na semana passada, antes da estreia contra o Parnaíba. E agora contratou novos reforços visando suprir essas saídas. Vocês vão conhecer eles agora na matéria. O começo da semana foi de chegadas no CT Afrânio Nunes. Laerte e Medina são as novas caras do Galo Carijó. A equipe do River já retornou às atividades após o empate sem gols diante o Parnaíba no último domingo. E aqui no poleiro do Galo, a reapresentação foi com novidades, já que o time contratou o lateral esquerdo Laerte, oriundo das categorias de base do Fortaleza e também o meio campo Medina, com passagens pelo Havaí e pelo Guarani. Os dois atletas vão ter bastante tempo para se adaptar à nova casa, já que a equipe do River só volta a campo no dia 2 de fevereiro, com o Drenfentro Flamengo. A lateral esquerda vem sendo uma dor de cabeça para o técnico Oliveira Canindé desde o início da temporada, já que Birubiro se machucou ainda na pré-temporada e retornou essa semana aos treinos com bola. Com isso, o Laerte chega para brigar por titularidade. Acho que não há peso, pelo que eu vi o grupo é bem unido, acho que essa briga por posição vai ser bem sadia. No meio campo, um nome mais experiente, que também vem para super baixas. Medina tem passagens no Havaí, Guarani e recentemente estava no Náutico de Pernambuco. O jogador fala em peso da camisa e que conhece a história do clube piauiense. Conheci o professor, um cara experiente, também conheço a história do River. E o que me fez aceitar o desafio é a estrutura do time, que está querendo almejar coisas maiores, como acesso à Série C do Brasileiro. Posso dizer que vai ter um cara guerreiro, um cara esforçado, que vai fazer de tudo para dar sempre o melhor para a equipe. Na tarde de ontem, as atividades foram leves. Em campo mesmo, só os goleiros e no final da tarde, os reservas e não relacionados para o jogo contra o Parnaíba. O Galo tem 10 dias de trabalho até o próximo confronto no estadual, mas a folga na tabela é vista com bons olhos. Agora é focar, descansar o máximo possível, para no dia 2 fazer uma boa partida diante do Flamengo Piauí. Bom, eu senti firmeza na fala do Medina. Não é que não é o Medina surfista, mas é o Medina jogador de futebol. Todo mundo fez essa pinha. E você que acompanhou os treinos, também sentiu firmeza dentro de campo? Principalmente, como você destacou na fala, realmente ele deu para perceber que ele chega com o objetivo de vestir a camisa 10 da equipe do River. Camisa que está precisando realmente de um nome. Já que o Lucas Crispim, que tinha sido a aposta do professor Oliveira Canindé, acabou sendo um dos atletas desligados na última semana, porque não rendeu tanto quanto esperado. E o Medina, dentro de campo, já deu para perceber também que é um jogador que deve ser bastante aproveitado. É claro que foi um treino bem simples, o treino de ontem. A equipe que tem 10 dias até o próximo confronto dentro do campeonato piauiense, que é o Rivengo, o clássico Rivengo, que acontece no dia 2 de fevereiro. Já o Laerte é um atleta muito novo, teve toda a sua carreira profissional somente vestindo a camisa do Fortaleza. E o River é o primeiro time que ele vai estar vestindo a camisa depois do clube cearense. Então ele tem aí essa expectativa de conseguir, quem sabe, brigar por essa titularidade, já que o principal nome dentro da posição, que é o Birubiro, passou muito tempo dentro do departamento médico. O investimento em uma equipe, Pamela, inclusive a fala do Medina me fez refletir sobre isso também, lembrar sobre isso, é tão importante que ele citou que aceitou a proposta justamente por conhecer a história do River. É uma história que ele admira, de certa forma. Isso, e inclusive ele citou também que conhece algumas peças do elenco tricolor, que é o caso do próprio atacante Eduardo, que já vestiu a camisa, veste a camisa do River nessa temporada e já vestiu em muitas outras, participou de campanhas importantes, como conquistas de campeonato piauiense, ou até mesmo aquele acesso histórico em 2015 até a Série C, e citou alguns outros nomes, como o próprio Erivelton, alguns zagueiros. Então ele disse que conversou com esses outros atletas e acreditou nessa proposta. Chega aí com o objetivo de, claro, estar contribuindo dentro dessa equipe do River. O River que ainda não convenceu tanto, estreou com um empate sem gols lá no litoral, antes disso fez algumas partidas de pré-temporada, teve uma derrota e também outro empate. Então é um time que na temporada 2019 eu acredito que o torcedor está receoso e principalmente cobrando muito. A gente sabe que a equipe do River tem uma torcida representativa. Eu estou sempre te perguntando, quando a gente mostra aqui o treino de uma das partes, eu te perguntei a outra equipe, como é que está, quais são as chances. Até porque o clássico, como você disse, em Rivengo, vai ser no Albertão? O Rivengo vai ser no Lindolfo Monteiro. Vale a gente lembrar que esse Flamengo ainda não estreou no campeonato. Estreia hoje à noite, o jogo que acontece às 8 horas, contra a equipe do Piauí. Foi o único jogo que ficou faltando acontecer da primeira rodada. Então a equipe do River provavelmente vai ter espiões lá no Lindolfo Monteiro acompanhando esse adversário. Pois é, em relação ao clássico, o favorito é o River? Ou ainda é cedo para dizer, é melhor esperar essa partida do Flamengo? Eu acredito que pelo retrospecto do Flamengo nos últimos anos e pela montagem que foi feita do elenco agora, um elenco muito jovem, inexperiente, acredito que o River entra com um pouco de vantagem. Mas nada exagera. Esse campeonato que a gente já deu para perceber que não vai ser tudo como a gente meio que cantou a pedra antes da competição começar. Então é esperar para ver como é que vai ser esse clássico e que seja um bom clássico, né? Porque faz muito tempo que as duas equipes não medem força em um certo nível de igualdade. Eu não sei se o professor Oliveira te antecipou, te adiantou alguma informação, mas nesses 10 dias sem jogar, o Galo deve mexer em alguma coisa, fazer diferente da primeira partida? Com certeza ele deve fazer mudanças, devem ter mudanças principalmente por conta desses reforços, esses dois meninos que chegam realmente com o objetivo de brigar por titularidade e ele deve mexer algumas outras peças porque lá em Parnaíba, alguns jogadores que ele utilizou surpreenderam, fizeram uma boa partida. Então ele provavelmente deve mudar e esse River que vai entrar em campo no dia 2 de fevereiro contra o Flamengo deve ser bem diferente do River que enfrentou o Parnaíba. Boa sorte para todo mundo, em especial para o Medina que tem que fazer jus a camisa 10. É, exatamente, o nome é de peso. Então, por hoje é só, Pamela. Por hoje é só. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. A você de casa, obrigada pela companhia. Eu te lembro, quer ver ou rever as reportagens exibidas nesta edição? Vai na página do Sistema Um Dia no YouTube, lá você confere tudo novamente, ok? Novas informações às 6 da noite com o Livro Galeno no Dia News, segunda edição. Eu te encontro amanhã, aqui, meu dia 40. Transcrição e Legendas Pedro Negri